Quanto tempo demorei pra perceber As coisas que não quiseram mostrar Que a vida é mais bela e seu destino Só você pode traçar E ninguém pode te fazer mudar Se realmente você quiser viver A vida tem diversos caminhos Só você pode escolher Quanto mais vida, melhor viver em paz Não tenha medo Se o destino só você pode escrever Não tem segredo Quanto mais vida, melhor viver em paz Não tenha medo Se o destino só você pode escrever Não tem segredo Se joga e vai de uma vez Se ama, aperta o replay E se não der certo, não era pra dar Entender que tá tudo bem E lembra que existe alguém Querendo te fazer bem Vendo a sonhar além Porque o que você leva da vida É a vida que você leva Quanto mais vida, melhor viver em paz Não tenha medo Se o destino só você pode escrever Não tem segredo Quanto mais vida, melhor viver em paz Não tenha medo Se o destino só você pode escrever Não tem segredo Claro E aí Lá, lá, lá... Lá, lá...